A violência contra mulheres não diminuiu, mas as mulheres no Rio Grande do Sul têm mais acesso à proteção que em outros estados do Brasil. Neste sábado, o governador Tarso Genro, acompanhado da ministra-chefe da Secretaria dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e secretários, a avaliou um ano de um serviço único no país, a Patrulha Maria da Penha. Na Academia da Polícia Militar, mais de 200 mulheres participaram. Uma política inovadora, que combina uma série de ações do governo, que envolve várias secretarias, que tem um protagonismo extraordinário da Secretaria da Mulher e da Brigada Militar e da Polícia Civil. Eu acho que esse programa vai marcar aqui no país uma mudança de atitude da estrutura do Estado em relação à violência contra a mulher, que nós sabemos que é muito comum, não somente aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o país. O exemplo do Rio Grande do Sul é destacado pela ministra Maria do Rosário. A proposta do governador Tarso Genro de ampliar as condições de trabalho da Patrulha é fundamental, até porque ela já se transformou num bom exemplo para todo o Brasil. Com a Patrulha Maria da Penha, nós ficamos mais fortes para reduzir e enfrentar a violência contra a mulher, salvar vidas. É uma ferramenta que trabalha na prevenção, isso é fundamental. Sempre digo, nós não queremos mais trabalhar na consequência, no resultado, na violência propriamente dita. E a ferramenta Patrulha Maria da Penha, ela é isso, ela previne, ela faz um acompanhamento anterior, muitas vezes, aos casos de violência, fazendo com que a mulher se sinta cada vez mais protegida, em parceria com os territórios da paz. Nós estamos muito felizes, a avaliação é somente positiva do trabalho que a Brigada Militar desenvolve através da Patrulha Maria da Penha. Hoje há nove patrulhas Maria da Penha no Estado, das quais seis em Porto Alegre. Além destas ações, vamos até a metade do ano que vem, através inclusive de recursos que nós alocamos do governo federal, da Secretaria de Proteção de Política das Mulheres do governo federal, nós vamos até a metade do ano que vem, termos já com segurança implementar 32 novas patrulhas. Legenda Adriana Zanotto